A Organização Mundial da Saúde alerta que a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida em algum lugar no mundo por ano. São mais de 800 mil pessoas que cometem suicídio. Por isso, o mês de setembro é dedicado à conscientização e ao combate do suicídio. O psiquiatra Dr. Elde afirma que na maioria das vezes o suicídio poderia ter sido evitado se as pessoas conversassem sobre suas aflições e procurassem tratamento médico. As pessoas que chegam ao suicídio, elas geralmente apresentam algum adoecimento mental variado, que pode ser desde depressão, doenças ansiosas, dependências químicas, anorexia nervosa, bulimia nervosa. Segundo o psiquiatra, a família e os amigos podem reconhecer os sintomas desses adoecimentos mentais. A instabilidade de humor e as queixas constantes de dores são alguns sinais. Quando nós notamos uma mudança severa em comportamentos, por exemplo, alimentares, em que aumenta ou diminui-se drasticamente a quantidade de comida ingerida, quando muda-se o perfil de sono para uma quantidade muito maior ou muito menor de sono, e especialmente no ambiente de trabalho, quando a capacidade produtiva da pessoa muda muito. De acordo com a OMS, o suicídio é cada vez mais comum entre pessoas de 15 a 29 anos. Por isso, os pais devem ficar atentos ao comportamento dos filhos. Em crianças e adolescentes, os sintomas mais importantes constituem isolamento social maior do que aquele que vinha acontecendo na média de vida, mudança da performance estudantil, ou seja, uma queda de desempenho severo. E muito importante que, nas crianças, quando os sintomas depressivos manifestam, geralmente não é por tristeza, mas por uma irritabilidade, uma intolerância e, às vezes, até uma agressividade imotivada. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.